E aí galera, que não pode falar galera no vídeo do Gord, é nóis. Vocês viram que eu tô com a cara meio grande nos vídeos de uma menina maior, é que nóis, tá coisado. Cadê a coisinha pra aparecer também? Aparece também a coisinha. Aí coisinha, meu querido. Ó, é o seguinte, esse é o vídeo número 10. Amanhã eu vou fazer um vídeo mandando salve pra quem comentou lá naquele vídeo que eu falei. Tá, se você não sabe qual vídeo que eu falei, assiste os dois, três últimos aí que você vai saber que vídeo, de que vídeo eu estou falando. Gente, hoje eu quero falar um negócio com vocês aqui nesse vídeo. É eu e o coisinha. Coisinha manda salve. Ei galera, tô de riba. X aqui no último. Deixa o like no vídeo, hein. Eu não gosto de pedir essas coisas, porque isso daí é uma coisa, se a pessoa quer dar, dá, se não quer também, eu não posso fazer nada. Eu não posso obrigar a vocês darem like nos nossos vídeos. Eu estou de luva. A luva nas duas mãos, ó. E é uma mão só dando trabalho, bugode. Gente, eu queria falar nesse vídeo de hoje pra vocês, nossos vídeos é curto, um minuto, minuto e meio. Eu acho que esse daqui vai dar pra fazer em um minuto e meio. O que que vocês acham? Eles ganham dinheiro, hein. Eles ganham muito dinheiro. Eles ganham até mais dinheiro do que os caras que eles coisam. Eu queria saber o que que vocês acham desses programas que fazem fofoca. Esse programa que fala da vida dos outros. E o pior não é nada. O pior é que esses programas têm uma audiência lascadíssima. Esses programas têm uma audiência que eu vou falar pra vocês, viu. Eu não entendo esse negócio. Lembrando que hoje é domingo, tá? Esse é o vídeo número 10. Hoje é domingo. Então, nós estamos aqui falando sobre esses programas de fofoca. Eu vou citar aqui pelo menos duas ou três aqui mais recentes. Teve uma. Eu não ouvi. Porque até no rádio também eles fazem fofoca da vida dos outros. Eu, pelo menos no meu programa, não faço fofoca da vida dos caras, das pessoas. Que coisa que é famosa e que não tá nem aí. Certo? A última que eu vi foi numa rádio aqui da cidade de Bauru. Não é a que eu trabalho? Era outra. Falando que um cantor aí, não sei quem, eu também nem lembro o nome do cara. Ele tirou uma foto com o nenenzinho numa mamadeira e acho que ele tomando cerveja. Mas gerou uma polêmica. Ai, meu Deus do céu. Ai, tudo bem. Tem gente que vai lá e escreve no post do cara zoando. Mas tem gente que aí eles pegam esse post zoeiro do cara. Que o cara foi lá e falou um negócio nada a ver. E leva a polêmica. Não. Gerou polêmica a foto do cantor tal com o seu bebê e não sei o que lá. Ah, cada um com a sua mamadeira. Eu não sei o que cantor que é, mas sei que ele tá no Google. Vocês que gostam de ver fofoca da vida dos outros aí. E vocês verem. Será que um dia eu votar nesse negócio de coisinha centro aqui que eu vou mudar de braço? Porque o meu braço cansou. Meu braço cansou. Meu braço cansou. Olha, eu quero agradecer a vocês que estão vendo os vídeos aí. E tá deixando aí essas 20 visualizações que nós quer. Tá? Isso daí não é nem uma não, nem uma meta. É assim, é uma meta porque, tipo, fazer os vídeos, você não vai ficar esperando coisas estratosféricas. Eu estou ficando muito contente com as 20 visualizações que vocês dão por vídeo pra gente. Ok? Ok, coisinha? Ok. Ok. Ele falou ok. Então, gente. Teve essa polêmica desse cara aí. Aí quando o cara vai lá e compra um jatinho de não sei quantos milhões, eles vão e falam. Nossa, comprou um jatinho de não sei quantos milhões. Aí fala que o cara tem uma mansão de não sei quanto. Aí o ladrão entra lá, fica sabendo onde é hobby e coisa. O cara fala, nossa, violência no Brasil. Mas não é nem os seus fofoqueiros. Vocês ficam falando coisas que não tem nada a ver? Aí, de novo, esse negócio. Nesses tempos atrai o Neymar só porque acha que curtiu um post ou fez alguma coisa da Bruna Marquezina. Ah, Neymar e Bruna Marquezina. Eu não aguento mais ouvir falar do Neymar. Embora que agora acho que eles vão parar de falar que ele tá meio lascado depois desse negócio do carnaval, do time dele ter se lascado. Toda vez que o time dele precisa dele, ele nunca coisa. Mas daí é diferente. Aí fala do Zezé de Camargo e da mulher dele, que é a Zilu, que eles vivem coisando. Então, gente, assim, eu, eu, particularmente eu, doutor Gori. O doutor Gori. Eu não ligo, eu não dou ibope pra esses negócios. A gente fica sabendo que a gente trabalha na mídia, trabalha com comunicação. Então você acaba, sei lá, você entra no site até pra você ver uma coisa de esporte. Até nos negócios de esporte tem fofoca. Ah, o fulano, o Neymar beijou a Anitta, mas antes teve um ninguém me ame-se, né? Então não dá pra escapar desses negócios. E o, eu digo, o pior é o programa que tem na televisão. É uma fofoca atrás da outra. E eles falam os negócios, muitas vezes, não tem nada a ver. Mas esses povos tá dando audiência, né? Tá coisando. Agora eu queria saber de vocês que vêem aqui os nossos vídeos. O que vocês agem, né? Vocês gostam desses programas de fofoca? Vocês da minha voqueira? Vocês querem ficar sabendo da vida dos outros? Vocês também têm o travesseirinho na janela pra não machucar o subaco, o cotovelo? Pra ficar vendo. Ô, a Dona Maria passou, hein? Onde ela foi, será? Aí, ô, vem aqui fazendo. Não, peraí, a Dona Maria desceu. Eu tenho que esperar ela voltar pra eu saber o que ela foi fazer. Aí demora ali 40 minutos, a Dona Maria sobe com a sacolinha de pão. Ah, tá. Ufa. Aí descobri, ela foi na padaria. Agora, o que você queria mesmo? É desse jeito. Tem gente que é assim. Tem gente que não começa o dia, se não põe em dias lá os negócios de fofoca. Aí passa o Pedrinho lá, né? De bicicleta. Tá lá na janela. Ô, vem barrer a casa. Não, peraí, o Pedrinho desceu. Vamos ver onde o Pedrinho foi com a bicicleta. Aí o Pedrinho volta, sei lá, com um saquinho de mercado. Ai, descobri, ele foi no mercado. Senão eu não ia dormir hoje. Se eu não soubesse onde que o Pedrinho foi, o que ele foi fazer? A Dona Maria, eu já descobri que ela foi na padaria comprar pão. Então, eu já tô secado. Eu já posso dormir, a pampa, eu já posso ficar de boa, que aí tá tudo beleza. Mas, gente, então, eu não lembro quando... Eu acho que desde sempre tem esse negócio, né? Principalmente, embora que só faz fofoca de celebridade. Nem eu fazer fofoca do Gory, né? A não ser que o Gory falasse besteira aqui. Mas se o Gory falasse besteira aqui, o que eles vão fazer? Eles vão descoisar os vídeos do Gory. Eles não vão querer, né, fazer... Ai, o youtuber... Eu não gosto de falar que eu sou youtuber porque eu tenho poucos inscritos. Ah, o cara que faz vídeo no YouTube foi pego falando mal das crianças que dormem sem escovar os dentes. Ah, polêmica! Polêmica no mundo infantil! Ah, e aquela criança ali, ela não lavou direito atrás da orelha. Polêmica no YouTube. É, blogueiro... É, youtuber fofoqueiro. Bedura crianças que não lavam de direito atrás das orelhas. Então é desse jeito que as coisas vão levando. Mas então, ó, eu quero principalmente que... Agradecer vocês de ver os vídeos, de deixar like. Alguns deixam like, outros comentam. Compartilhar, acho que vocês não compartilham. Mas enfim, eu queria... É... Pedir pra que vocês comentassem aqui embaixo se vocês gostam de fofoca. E os que gostam de fofoca... Qual que foi a fofoca mais cabeluda que você já viu assim? A fofoca mais nada a ver. Ah, a fofoca mais nada a ver que você já viu nesses programas de televisão, falando dos outros. É... Esses dias falaram que o Adriano tava ficando pobre. Ele já pegou o ar também e falou... Fez um vídeo lá no Instagram. Falou, não, não tem nada a ver. Aí os molequinhos do... Deu problema lá com as crianças do Flamengo. Ele falou, vai lá atrás das crianças do Flamengo. Vocês ficam mexendo o saco aqui. Não tem coisa, não. Então vocês me dão licença que eu quero viver. Ele falou. O Gori também quer viver. Mas o Gori tem aí umas fofoca polêmica, hein? Crianças que não escovam o dente pra dormir. Crianças que não lavam direito atrás das orelhas. Que não enxuga entre os dedos do pé. Vocês vão ficar com chulé e com aquele coisa verde lá que dá no meio dos dedos, hein? Então presta atenção, molecadinha. Vamos coisar? E deixa aí os comentários. Eu vou esperar que vocês deixem os comentários, hein? E até o vídeo de amanhã. Amanhã que será o vídeo de número 11. De alôs para quem comentou no vídeo. Num vídeo pra trás, hein? Eu não sei qual que é. Vai lá e comenta pra você ganhar um alô, hein? Ok? Ok? Ok?